Havana Humana Quando passou por mim Me disse que muitos a desejavam Mas ela me escolheu E cada minuto foi eterno Verão de junho O nosso amor não tem maldade Você me vai sentir com Amor à primeira vista E tô na despedida Você me vai sentir com Mas tenho que dizer-te Que agora eu tenho um voo Havana Humana Metade de mim está em Havana Estou de volta Mas meu coração está em Havana Mesmo estando longe Havana Humana Olá meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo